A coleção Verão da Colombo tá te esperando, pode correr pra uma loja já e são muitas. Centro Osasco, Guarulhos, ABC, principais shoppings e a promoção HitParei de sucesso de promoção de volta pra você aqui na Colombo. Primeiro, você vai pagar em 10 vezes, sem juros, com parcelas mínimas de 50 reais por mês. Você tem o cartão Colombo? Crédito aprovado na hora. A Max Mastercard Visa também pode trazer 10 vezes sem juros, parcela mínima de 50 reais. Final do ano tá aí, você tem que comprar um montão de presente, não tem? Seu pai, seu irmão, seu tio, namorado, então camisas, preste atenção, venha comprar camisa na Colombo. Porque camisas de até R$ 29,90, cada uma num preço de arrebentar. Tem fio a fio, tricoline, fio tinto, qualquer camisa de até R$ 29,90, se você levar 5 camisas, você vai pagar só R$ 99,90, entendeu? Camisas de até R$ 29,90. 5 camisas por R$ 99,90. Você pode pagar em até 10 vezes sem juros, com parcela mínima de 50 reais. Cartão Colombo, aprovação no ato pra você. Se você já tiver Visa, Mastercard e Amex, pode trazer também que eles estão aceitando. E os ternos? Ternos. Super promoção desse ano é o Rick Parede, sucesso de promoção pra você de volta aqui na Colombo. Ternos. Você pode escolher aí o tecido, ó. Microfibra japonesa, microfibra importada pra você. Tencel, High Twist. Escolha o terno. Qualquer terno da loja, só R$ 99,90. Você vai comprar mais que um, não vai? Você vai pagar facilitado, não vai? Se você comprar aí R$ 300, R$ 400, você vai facilitar com parcelas mínimas de R$ 50,00 por mês. Colombo, vem correndo, ó. Avenida Paulista, 664, Concessionamento, Centro Osasco, Guarulhos, ABC e nos principais shoppings. Exemplo aqui. Tá em Guarulhos? Então vamos lá. Shopping Internacional de Guarulhos. Telefone 6425-0561. 6425-0561. É Colombo. Vem. É Colombo.